Pessoas, e aí? Tudo em paz? Massa! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Ditado. Bom, esse aqui eu vou fazer um ditado harmônico, tá? Eu vou tocar seis acordes e eu quero que vocês descubram qual acorde é maior e qual acorde é menor. Só vou tocar maior ou menor, certo? Vamos lá que é para ouvido não ficar longo demais. Amém. 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 E aí? Tudo tranquilo? Beleza. Eu optei por não ficar dizendo, primeiro acorde, primeiro acorde, segunda vez. Ah, aquilo estava aumentando demais os vídeos, certo? Então, espero que você tenha conseguido, inclusive, perceber a mudança dos acordes. Isso é importantíssimo. Esse tutorial aqui, ele vai ter um desdobramento, tá? O que é que vai acontecer? Depois eu vou mostrar que essa progressão que eu toquei aqui, essa sequência de acordes, ela é uma música e a gente vai analisar a progressão harmônica, ok? Bom, vamos embora. Deixa eu passar a resposta. Se você quer ouvir de novo a sequência de acordes, volta o vídeo, tá? Porque agora eu vou mostrar a resposta. E vou tocar aqui também cada uma delas. Vamos lá. Um, dois, três e resposta. Primeiro acorde. Segundo acorde. Terceiro 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 acorde. Espero que você tenha acertado tudo Teve muita gente me perguntando Sobre a questão de decidir se a tonalidade é maior ou menor O Márcio mesmo perguntou isso Teve muita gente perguntando como é que tira a música de ouvido Então, você conseguir identificar se os acordes são maiores ou menores É o ponto de partida E no próximo vídeo Que você já vai poder dar um clique aqui Para poder encontrar Eu já vou falar como a gente pode analisar essa progressão harmônica E que música é que dá esse resultado aqui Beleza? Bacana, moçada Aqui foi Carlinhos Veiga Não para de ouvir nem para de pensar Um abraço e até a próxima